Por isso, é muito importante ter as características empreendedoras para enfrentar as dificuldades e estar pronto para recomeçar se preciso for. Então, se a gente consegue detectar algumas características que nós acabamos de ver no slide anterior e sabemos que as dificuldades virão, as vitórias também virão e se for preciso recomeçar quantas vezes for necessário, ergam as suas anteninhas. Você pode ser um empreendedor de sucesso dentro do nosso mercado de trabalho. Nossa próxima aula, então, vai ser quinta que vem, no dia 30. Vou tentar ver se eu consigo fazer online com vocês para a gente poder discutir sobre esse tópico de empreendedorismo. Já comecem a pensar sobre algo que vocês possam criar e ter aí algo muito empreendedor ou algo que vocês possam inovar também e que possa também ser empreendedor. Não é necessário fazer os dois, tá? Vocês podem pensar em algo de criação ou algo de inovação. Então, marquem, pensem como pode ser, o que vocês vão fazer para que isso caia aí na mente dos consumidores e que isso poderia tornar vocês um empreendedor de sucesso. Vou ver como eu vou fazer a aula na próxima aula e entre em contato com vocês pelo WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo.